O hotel 4 estrelas oferece um ambiente calmo e opções de lazer como parquinho infantil, salão de jogos e piscinas ao ar livre. A propriedade fica a 17 quilômetros do Parque Nacional das Cataratas do Iguaçu. O café da manhã é servido diariamente e está incluído na diária. O hotel conta ainda com restaurante, café e bar ao lado da piscina. Além disso, uma loja e uma agência de viagens também podem ser encontrados no local, e um ponto de táxi está à sua disposição em frente ao hotel. O Falsgauli Hotel fica a cerca de 500 metros da Estação Rodoviária Internacional e a 1 quilômetro de um shopping. O centro de Foz do Iguaçu está situado a 1,2 quilômetros de distância, e a usina de Itaipu, a 19 quilômetros da propriedade. Confira preços e outros detalhes clicando na informação que está na parte de cima do vídeo, à direita, ou logo abaixo na descrição. Deixe seu comentário sobre este estabelecimento, e inscreva-se para conhecer os melhores hotéis do mundo. O Falsgauli Hotel